Os moradores do bairro 3 de Maio, Bandeirantes, Ilhotinha, Sertão da Estiva e Alvorada devem ficar atentos para os próximos dias. Um vazamento que ocorre no acesso à comunidade de Bandeirantes, próximo à construção do viaduto que irá ligar o município de Capivari de Baixo, tem intrigado a águas de Capivari, já que o vazamento ocorre há alguns dias, porém não se sabe ao certo qual a tubulação que está com defeito. Para isso, a companhia tem feito algumas pesquisas para solucionar este problema. E amanhã, algumas obras serão feitas no local, e os moradores dessas localidades deverão ter o fornecimento de água interrompido durante todo o dia. Amanhã vai acontecer um conceito numa rede que faz de travessia com a BR-101. Ela já vem vazando há algum período, e a gente está numa pesquisa para saber aonde que está o ponto, onde está o vazamento dela. Mas agora será necessário fazer a escavação, uma pesquisa mais profunda, e a gente vai precisar mexer na distribuição de água da cidade de Capivari. Durante toda esta terça-feira, os técnicos estarão trabalhando no local, e a previsão é que tudo esteja normalizado até o final da noite. A agência orienta que neste período os moradores evitem o desperdício de água. Águas de Capivari ainda ressalta para que os moradores fiquem atentos, já que em alguns pontos a água poderá retornar suja às torneiras. E caso isso ocorra, o problema deve ser imediatamente comunicado à agência, pelo telefone 3623-4905. Que tente economizar o máximo de água, a água vai estar disponível hoje à noite para poder lavar a roupa, sei que a gente está num período quente, as suas caixas geralmente de água da casa, elas enchem no período da noite. Caso falte água nas unidades, assim que retornar, ela pode vir água suja, porque o cano, a tubulação, ela fica sem água, e quando o retorno dela, vem um pouco da sujeira que permanece nos canos ou até nos cavaletes. Então, caso tenha água suja, eu vou ligar para o comercial da Águas de Capivari e solicitar uma descarga de cavalete. A nossa equipe vai até o local e faz a descarga retirando toda a água suja.